Olha a gambiarra mano, eu pedi pegar uma foto sua. Só do celular, tirar a foto dessa gambia. Ah, vamos tirar aqui agora. Tira do seu celular e depois a gente coloca pra eles ver. Vamos colocar aqui na hora. Que gambiarra. Sorria, diga X. Pronto. Meu Deus, você tirou em pé a foto? Tirou em pé. Mas que belo fotógrafo. Você sabe que o pessoal só vê fotos deitadas. É verdade. Meu Deus, gente. Tenta não pegar as figuras. Aqui ó. Olha só o braço, que bizarro que ficou. Ficou bizarro. Enquanto isso, os caras estão mais de vontade de saber o que é o negócio do vídeo. Exatamente. E você enrolando ainda. Olha aí ó. Muito bem, finalmente. Depois dessa enrolação toda. Eu sou o Douglas do canal Douglas EPJ Informática. E esse é o... Felipe do canal Smart Tech. E hoje a gente vai fazer o que Douglas? Fala aí pra eles o que a gente vai fazer. Responder os comentes. Responda. Alguns bons bosta. Você viu que o Felipe tá mais articulado, velho? Tá conseguindo falar. Exatamente. Quanto tempo, hein? Tô... Tô orgulhoso de mim. Tô orgulhoso, ó. Ele tá conseguindo olhar no olho da verdade e não tremendo um pouquinho, velho. Olho da verdade. É muito bizarro falar com uma lente, velho. Nossa. Tinha que ter um cameraman ali, ó. Pra gente passar vergonha sozinho. Tem uma pessoa. Então, vamos aos vídeos aqui. Como vocês têm visto ultimamente, né? O pessoal não quer nem saber dos vídeos do meu serviço mais. É só vídeo sobre drone. Não. Drone, drone, drone. Olha pra você ver esse histórico aqui. Eu tava analisando aqui, Felipe. Analise comigo, ó. Ó. Eu postei um vídeo aqui do Bitano com o Frango, que é um joguinho. 16 acessos. Aí, 15. Aí, postei meu primeiro vídeo de drone. 700 e pouco. Postei o segundo. 1065. Aí, como arrumar fone de ouvido. Olha a utilidade disso. Você tem um fone de ouvido aí que aprende a arrumar? Olha lá. 49 acessos. Como arrumar mau contato na HD, velho. Quem nunca passou por mau contato na HD? Mau contato na HD é foda, hein? 40 acessos. Só 40 acessos, viu? Aí, quando você compra um drone e quer dominar o mundo. 194. Beleza. Tutorial. Teletransporte. Cara, esse teletransporte ficou incrível. Se você não viu, recomendo que você veja. Só que tem 47 acessos. Aí, tem aqui. Workshop que teve na Ubra. Da CEA Gage, 33. Aí, como editar os vídeos passo a passo? 27. O Touring de Paraná. 1452, velho. O de Paraná tá conhecido agora, né? É verdade, é o seguinte. Vocês estão cagando pro vídeo do meu serviço, né? Ó. Deixa vocês comigo. Aí, fiz o unboxing do Aspiron. É um tipo de computador que eu sempre recomendo pra todo mundo comprar. 4GB de RAM, i3. Pra você que quer um trabalho simples, já resolve o seu problema. Aí, fiz uma análise. A parte 1, de 900 e pouco. 948 acessos. Aí, fiz como colocar logo. Tem aquela logo que aparece no canto ali? Doze acessos. Doze! Doze acessos. Doze acessos tem na minha sala, velho. Doze acessos. Aí, passei com o drone. Doze acessos. O cara fica peidado. Passei. Passei com o drone debaixo da ponte. Olha no que deu. 317 acessos. Aí, fiz o unboxing do Pimpad. Beleza. 28 acessos. O pessoal quer nem saber do Pimpad. Um voo no coração de Rondônia. 86. Instalação Bom, como vocês já viram Eu postei um vídeo de trabalho, um vídeo do drone E foi essa a oscilação Um sim, um sim, um não E vamos finalmente aos comentários dos vídeos do drone As dúvidas que vocês têm Esse é o vídeo mais recente que eu postei ontem Que é uma análise É a parte 2, se você não viu a parte 1 Recomendo que você veja a parte 1 Vamos lá então, para a parte 2 Que eu postei ontem, já tem 7 comentários Se você tem um comentário para deixar também Deixar embaixo e a gente vai ler ele Então vamos ao primeiro comentário aqui Esse problema é comum entre drones? Ele acha que ele está falando sobre a questão da comunicação, será? Ou do erro De atualização Erro a questão Tem duas variáveis aqui nessa área Ah, responde as duas já, com base nas duas perguntas Então, eu acho que não seja comum A questão da atualização Eu fiz um vídeo sobre a atualização também Se você não viu, recomendo que você veja Sobre a atualização, eu tive que desinstalar o aplicativo e desinstalar de novo Eu acho que não deve ser comum Porque alguns funcionam, outros não E sobre essa questão de corte de imagem Depende muito do local onde você está Aqui é o local onde eu tenho Eu tenho um provedor Tem muita interferência Então, não é um defeito comum É um defeito que acontece mesmo Caramba, hein? Então, outra coisa O manual dizem que as antenas devem ser viradas para baixo Controle E realmente eu li lá o manual Olha, gostou da cordinha que eu fiz? Olha aí Aí eu coloco aqui no pescoço aqui, ó E... Já era Um novo suporte Pelo menos ajuda, né? Coloca o controle aqui, ó Sobre a questão das antenas Realmente no manual eu li lá E as antenas ficam nessa posição Só que eu reparei o seguinte, por exemplo Ele está aqui, né? Se eu faço isso aqui, por exemplo Ele está muito longe de mim Eu faço isso aqui com o celular aqui E direciono aqui para o drone Aí a captação fica melhor Aqui, para pilotar de perto Cara, fica show de bola Piloto e tal Dessa posição aqui, ó Tá vendo? Mas ficou longe, né? Já não dá Ficou muito longe, fiz Eu subo ele aqui, ó Subo ele aqui e vai embora Entendeu? Então No manual realmente fala que é desse jeito Mas quando eu tomo muito longe Se você põe, sei lá Quero fazer um gol 500 metros Se eu meter 500 metros desse jeito aqui Ele fica horrível a captação Então Eu decidi usar das duas formas, né? Aí você vê a melhor forma que foi você É... O... Como é que é? Gonçalo Nunes Essa pergunta sobre Das antenas foi sobre... É o mesmo cara É o mesmo cara Gonçalo Nunes Gonçalo Nunes Santos Aí tem aqui Outra pergunta dele É... Boas Meu drone A mesma distância curta Por exemplo 50 metros Já começou A ter muita diferença Por isso julgo que seja um problema mesmo Nesses drones Eu acho que é o local Porque Eu já fiz voos Por exemplo Locais abertos Nossa Vai de voo Sinalzão lá 100% direto Sem corte na imagem Nem nada Tanto por exemplo Um vídeo que eu fiz aí Um dos primeiros aqui O Tour em Jipa Eu fiz ele de manhã Onde todo mundo tá dormindo Ainda era bem Tipo assim Tava amanhecendo o dia Minha captação foi excelente Dizem que Rede elétrica também bloqueia muito A questão do sinal E Vamos pra outra pergunta aqui Do Christian Bezerra da Silva O vídeo ficou muito bom Qual foi o problema da atualização? O problema da atualização Como você pode acompanhar no vídeo Não esqueça de ver A parte do vídeo É isso aqui Vou mostrar pra vocês aqui O vídeo que deu problema Erro de comunicação Esse vídeo aqui Também é isso Também é isso Ó Esse vídeo aqui Tá vendo Do erro Esse vídeo vai te explicar Tudinho o que aconteceu Sobre a questão do erro Eu tive que Ele pediu pra fazer Essa atualização E depois que fez Essa atualização Cagou tudo Já deu pau no negócio E não queria conectar De jeito nenhum Como você mesmo Pode acompanhar esse vídeo Sobre o erro Eu tive que desinstalar Aplicativos lá de novo Funcionou beleza Aí É Estranho Porque vi outros vídeos De retorno No cabo Ficou melhor Do que o adaptador Ah tá Então Isso aqui é uma grande dúvida Que eu tô testando Porque Igual eu Filipe A gente testou aquele dia Lembra que Sim Fez o teste Com Dongo Eu tenho que aprender A pronúncia Com Bing Bing Dongo A gente fez o teste Com o Dongo Que funcionou Com o adaptador USB Funcionou melhor Do que com o cabo Do que com o cabo Exatamente É o que eles falam Mas é que tá a questão Você pode realmente colocar Mas aí tem as variáveis Por exemplo Interferência é uma variável Muito grande A questão de alcance Entendeu E Não tem obstáculo É igual a questão Seguinte Eu tô aqui Se eu tiver aqui dentro de casa Controlando o drone Vai ser uma coisa Se eu tiver lá fora Vai ser outra Porque O nível de sinal Vai ser outro Entendeu Então Você tem que botar A distância Botar Em critério Também as interferências Pra poder avaliar isso Entendeu E Esse foi o vídeo de ontem É mais atualizado Agora vamos ver Vamos ver o próximo Vamos ver O próximo Vamos voltar aqui Ah tá Comparativo Vamos ver aqui Comparativo Comparativo As antenas As antenas As antenas são ligadas Pra baixo A gente tem dois aqui Não Ele comentou aí Outro vídeo Mesma coisa Obrigado pela dica E tal Estou Do meu negócio Parece Faz Aí que tá a questão Eu coloco o negócio Pra baixo Não funciona Comigo Eu não sei Deve ser muito azar Como é que pode de cara Coloca 4km 4km Como é que pode Um negócio desse Tem essa questão também Se você for no GPS Beleza Você vai Você desliga O retorno da câmera Vai embora No GPS Você pode colocar Dentro do quarto Vai embora Só que você fica Sem retorno na tela Entendeu Aí pode ser isso Vamos ver aqui Cadê Roberto BS Vamos fazer pressão Pra Charme Colocar a opção De óculos VR Aqui ele colocou RV Mas é VR VR Pra fazer Não Isso aqui vai ser legal Como é que eu vou usar Meu óculos de realidade virtual De Rio Sostentação de papelão Olha isso Já imaginou Pilotando meu drone Com um negócio De 30 reais 30 reais Seria muito bom Olha que maravilha Cara Esse óculos aqui Já Cara Olha só Já imaginou Eu pilotando meu drone Com esse aqui Olha aí Que coisa linda Olha aí Parece um Minas Então mano O que eu tenho É esse aqui Por enquanto Mas eu vou comprar Um de mais riquinho Espero receber Os adicências A gente negocia isso A gente negocia Essa parte Mas não tem ainda Cara Eu andei procurando Inclusive tem um aplicativo Que simula isso Você pilotando o drone Depois a gente grava Pode colocar pra vocês Vê se vocês quiserem Também Mas é muito interessante Isso Já o Phantom Ele já tem Já viu Eu já vi Os caras colocam aqui O Oxman E fica pilotando Nossa Não tem claridade Depois a gente foi gravar O vídeo ali Exatamente Ficou horrível A luz na tela O sol muito forte Atrapalha Não tem como nem ver Tem umas propagandas Rolando aqui no vídeo Do povo Aqui Mano O controle do drone Só está apontado pra baixo Todo mundo fala isso Todo mundo está falando Então vamos Vamos tentar mais vezes A antena pra baixo Os primeiros segundos do vídeo Mostra como o controle Tem que ficar Ele colocou um link E o Aliexpress Brasil Só que ele não é Aliexpress Brasil A gente sabe que não é Beleza Cadê o link do vídeo? Qual o vídeo? Que vídeo? Eita a pergunta Ah, deve ser o vídeo do Michel Inclusive eu vou comprar o Michel aqui Michel Você ficou de mandar o link do vídeo Que você disse que deu 80km no drone Que chega Estava quase pegando fogo Estava passando um delório E cadê o link do vídeo? Você me mandou um negócio no Facebook Ela falou Ah, não tem como mandar o link Dá um jeito, meu amigo Você falou que ia mostrar pros caras Agora Nem que você tenha Então não está cobrando Você tem que baixar agora E passar pra mim Que vai mandar pra eles Agora é contigo Vamos voltar lá Cadê ele? Ó Cristian Bezerra da Silva Excelente vídeo Adorei demais Tenho as seguintes dúvidas Onde comprou? Comprei na Bootbank Tem vídeos anteriores aí No primeiro voo Eu falo onde eu comprei Quanto pagou? Na época eu paguei 1.800 E quanto de taxa? 970 mais ou menos de taxa Ele serve por uns 2 e pouco O mesmo drone Eu fui precisar no mercado livre Estava custando 3 e 400 Então pra mim Mesmo pagando a taxa Ainda compensou Foda foi a demora Por último Vou comprar meu primeiro drone Esse mês Estou Indeciso Indeciso sobre qual escolher Phantom 3 Star Standard Stand Ele colocou Ele deve ser Standard Ou esse drone 4K Que é mais completo Seria mais Qual mais completo? Qual mais completo? Seria mais feliz Aí mano Termo de felicidade É questão de De gosto Não tem como saber O que você vai Eu fiquei feliz com o meu Entendeu? Tá funcionando de boa Entendeu? O Phantom tem algumas coisas Que o Mi Drone não tem Aí a questão é o seguinte Você tem que pensar Por exemplo O Phantom aqui Se você for comprar ele usado Deve estar na casa De uns 3 mil reais Pra cima Entendeu? Se você comprar ele novo É um migo Vamos ver quanto está O Phantom 3 Aqui no mercado livre Vamos avaliar agora Vamos ver a comparação De preços agora Vamos ver Mercado livre Mercado 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 Opa Aqui a gente faz ao vivo A parada Ao vivo Mercado livre Mercado livre Se você tem algum site Também de sugestão Pra deixar De compra Sem ser o mercado livre Deixa aí nos comentários Também brasileiro Ó 2,390 Não está banhado Não está banhado Não está banhado 2,500 É novo Não está banhado A câmera dele Aqui Vamos ver Câmera dele Cadê Especificações Gimbal 2,3,2,2,2,2,2 Não fala quanto é a câmera Gimbal Câmera Full HD Full HD Mas não fala se fala 1080 Full HD 1080 Deve ser 1080 Então ele deve ser a versão 1080 Cara Se você quer fazer Para fazer filmagem 1080 Perfeito As filmagens que vocês veem Nesse vídeo Que eu faço com o meu Mi Drone Ele é 1080 60 FPS Porque você faz Uma filmagem mais Fluida Entendeu? Se você quer subir Alguma coisa Que é virar o Gimbal Se você deixa Em 1080 60 Ele fica muito fluido Então Ó Excelente Excelente Aí vai do seu gosto Tá aqui Frete grátis 2,500 Você pode comprar um Phantom Ou você pode comprar um Mi Drone É mais caro Mas é 4K Aí vai do seu gosto Eu estou satisfeito com o meu Eu vou testar depois Com mais precisão ainda O Phantom Eu só tive a minha experiência Com o Xeon Mas foi só uma questão Da experiência física Não foi uma coisa Que eu fui lá e pilotei E tal Coloquei o VR Pra testar Entendeu? Eu não fiz ainda Mas no futuro Quem sabe Aqui ó O Arilton Arilton Ayrton 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 Carvalho Muito bom cara 20 minutos Que passou rapidão Esperando pelo próximo vídeo Valeu Um salve aí Ayrton Espero que tenha acertado Seu nome E cadê Beleza Vou ir esse aqui já Agora vamos ver o próximo Cadê Esse foi Comparativo Esse foi comparativo Tá Cadê Comparativo 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 Passei com o drone Debaixo da Nossa Vamos lá Isso é pra ver O pessoal me xingando Olha os haters aí chegando Você não dá a fazer Você não dá a fazer Esse tipo de coisa Com meu coração Eu pensando que o drone Ia bater Explodir Pegar fogo Beleza né Dos outros Vocês gostam né Pé de fogo né Passei de barra da ponte Só que pelo fato De passar de barra da ponte Já não é muita coisa né Mas na verdade Ficou muito bem Tá legal Ficou muito legal Olha Essas batidas aí Vamos ver os comentários Meu Deus do céu Lá vem Show de voo Caramba Olha Olha Já começamos bem Fiquei surpreendido Com os comentários O Sky Drone FPV Show de vídeo Val Valdenir Araújo Será que tá pegando Tá né Valdenir Araújo Joia Aqui ó João Victor Cara Meu sonho é ter esse drone Hoverval Top Freysleep Nice Nice é tipo Bom Caramba Eu pensando que vocês iam xingar Eu não vi o drone pegar fogo Eu não vi eles explodirem Beleza Então vamos ver aqui Mais um barquete Aqui Cadê É Vamos ver aqui O voo O Barcelona vai ter em 3 comentários Vou ser rapidinho de ler E aí Se você mora em Jip Paraná Tem alguma sugestão De local massa Pra filmar Coloca nos comentários Aí Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver os 3 comentários Silêncio É Nossa Ué Tá faltando comentário aqui Desaparei Ah Legal Esse é gaúcho É Dubão É Dubão Dubão É daquele que fala assim O Cepa de Madeira O Cepa de Madeira